Aqui, esperando o bus Cadê o Future? Deu? Tô procurando, não acho, achei Future Shop Então deixa eu fazer um apelo Se eu ajudar o Antônio Masoco Vê o negócio da conta, que eu quero comprar um iPod, entendeu? Já terminei meu apelo, se eu falo de filmar Mãe, faltam 10 dias pra mim te ver, tô com saudade Que que é isso? Fiquei de boa, meu Tô brincando, beijos